E aí 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 Respeita a volta do Tecnólogo e as anos E aí E aí E aí Pronto Bora lá Para o unboxing do Moto G9 Play O monstro Vai sair da jaula Acho que esse áudio que agora eu vou usar Mas pode falar Bora lá Que negócio é bruto mesmo Só tem nota fiscal mas Nada Quero errar cá Olha aí moleque Já vi violado aqui arrancar um selo aqui Mas está lacradinho Cinco mil de bateria Para você jogar o seu Free Fire Quatro giga de RAM e 64 Esse é o verdadeiro Moto Esse é o verdadeiro Moto Quer trocar? Quer trocar? Bora ver Olha como que abre com a Gillette Vai vendo Vai vendo Gillette insana Meu parceiro Nossa Senhora Nossa Senhora Deixa eu focar mais de longe aqui Já vem com capinha Película Pessoal aqui dentro Vem um carregador E um fone Que todo mundo sabe né Não peraí Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu tirar essa capinha aqui ó Ih vou ter que tirar tudo Grande hein meu amigo Essas Vamos rapidinho Deixa eu pôr um negócio aqui ó Bota ali Deixa eu ligar aí Olha Olha Peraí Taí O papai de Peraí de Engal da Samsung Ta prendendo né Motorola Hihihi Peraí 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 Aí você põe Não sei Taí galera Esse é o Unbox Agora eu só vou instalar o Free Fire aqui No Máquina Pronto galera Já estamos aqui no Lobby Vou mostrar as configurações pra vocês Mostrando mais uma vez Que é o G9 Play Olha ele vem pessoal Quando você instala Só o Ultra Não vem nada ativado Vou ativar Vou ativar brilho Alto FPS Sombra E alta resolução Tudo topado Será como que ele vai dar Vou jogar uma ranqueada Duo Mas meu amigo patrão Beleza Galera eu vou deixar também Uma print da bateria Para vocês Quanto que ela dura Bateria de 5000 Dele Nós jogamos Free Fire Por uma hora Vou ver a foto aqui Tá aí galera Print na tela Nós jogamos Free Fire Por uma hora e 22 minutos De tela ligada no Free Fire Descarregou mais de 20% Estão vendo a tela né Para mim foi muito Para uma bateria de 5000 Estou achando que essa bateria Não está com nada não Não sei né galera Mas para mim Era para ter descarregado Só uns 15% 10% Tirei a dúvida de vocês galera Eu vou estar jogando uma partida inteira Em mais de 15 minutos Vocês vão ver se O G9 Play vai travar Depois que esquenta igual O G8 Play né galera Que travava Depois de jogar umas duas partidas E vocês vão ver se vai travar ou não No final do vídeo Eu dou a minha opinião Espero que gostem do vídeo Assista a gameplay Tá top Fui bom vídeo para vocês Agora sim Bora para ele brilhar Brilhar não sou top Não vai virar né É quando a gente vê O top fica brilhando lá Fica igual Que top bonito Tô brilhando né Olha lá Virei um vulcãozinho Virei um Como que é A maioria dos caras que me matam é vulcãozinho Vem Tô brilhando Olha até que Eu abri o paraquedas não né Não Tu não queria brilhar Tu tá brilhando Tá brilhando tá demais Tá saindo fogo Tem jogadores Eu vou cair aqui embaixo Eu vou cair aqui embaixo Cair na casa da Malera Não Ih Tu cai sozinho hein Não me chame não Socorro Tem um cara com Bazuca atrás de mim Nossa mano Travou aqui Eu dei um tiro no cara O cara Pera ai seu cachorro Vou dar um tiro nesse cara Vem aqui Ah de tuk-tuk Ah de tuk-tuk Ele veio com dozão Pegando fogo Eu tô só de pistola até agora De novo a minha arma vai ser ruim Caramba Eu achei comigo Tá travando no ultra Muito miado Muito miado Muito miado Tá em baixo em cima Tô vendo Tô feitudo hein Tô feitudo hein Tô feitudo hein Tô feitudo hein Olha Nossa senhora Que capa foi essa Se tu ver Tudo amarelo Eu pensei mesmo Bota gelo Bota gelo Boa 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 Me ajuda Agora esse gelo foi bonito Foi esse foi Valeu Corre daí Corre daí Vamos recuperar as vidas Vem, meu filho Matou outro Subindo ai ó Que que vocês querem aqui em cima Tem Que que tem aqui Estão de bom Se teqnoise é 2 aoras de ruxa Eu tô vendo demais galera E a volta do teqnoise vai vir Se lá no meu não foco, eu tenho que comprar um slack, peraí. Olha aí, olha aí. E aí, Zé, eu preciso de... E os patrão lutou. O patrão lutou. Demotinho, manda demotinho, manda aí, manda aí. Esses caras tão assistindo aqui, ó. Não tem um kit. Não. Ó, não tem o quê? Achei aqui. Zé, eu não matei ninguém, mas tu vê o meu gelo que eu botei pra te salvar ali. Aqui o cara aqui, ó. Zé, se tu morrer aí, eu tô trancado, hein. Zé, tu viu esse gelo que eu botei aqui? Tu viu, Zé? Tu viu? Olha esse gelo. Calma aí, fica mais preso aí. Calma aí, Edwin. Sai, mano. Tu viu esse gelo que eu botei aqui, ó, Zé? Nossa, galera. Calma aí, Edwin. Fica mais aí. Calma aí. Isso é porque eu tô sem jogar, galera. Dormei sem jogar. E é ranqueado ainda, ó. Isso não é como é do clássico, não. Até que nós botar como. Até que nós tá brabo, fio. Tá bom. Fica mais preso aí. Um gelo aí que nem ninguém viu, pô. Tá nervoso aí. Deixa eu ver o que eu tô precisando. Acho que só, Zé. Tem um 3G, né? O Zé tirou meu boneco. Eu preciso ir pra meu colete, Zé. Meu... Tô com colete 2, só um mingau. Que cara vindo aqui? Atrás do muro aí, ó. Atrás do muro, Zé. Qual? Onde tem um barril vermelho? Aqui, ó. Onde tem um barril vermelho? Já deitei. O daqui do barril vermelho? É, eu tô com o Xandra. Não, não é aí não. É aqui em cima. Só peito, mano. Ah, deu um capo, mas foi tarde. Ah, eu tô com o Xandra. Oi? Deu um capo, mas foi tarde demais. É lá em cima, no barril lá de cima que tinha um carro. Deixa eu colar. Gostou da minha esquina aí? Não. Era do passo antigo, eu nem vi. Tô com o capacete, não. Tô com o maior no canto. Ai, meu Deus. Adivinha o que que vê, Adriel. Tô com o bão, velho. Adriel, Adriel, bota o gelo, Adriel. Adriel. Bom, meu Deus. Não, Adriel, segunda vez, Adriel. É dois gelos, pode ficar aí. Eita, mano. Não, eu tô gastando gelo demais. Adriel, pega o carro, Adriel. Vamos, Adriel. Adriel, vamos pegar o carro, vamos embora. Bora, bora. Desgrama, rasgaram meu colete. Colete 3, foi por pau, mano. Então, bora daqui, porque ali é doido, sabia? É, né? Não tinha. Olha aí qual colete. Olha aí o culpador aí. Mas eu não tenho colete. Eles bagaçaram, mano. Caçam aí, caçam aí, caçam aqui. Aqui, eu tenho um aqui, ó. Gastei um bocado de gelo à toa, mano. Tem congeleza? Dois. Tem um. Mas não é igual se a gente cair pra trocar seu roupão. Nem vou trocar tiro com ele, porque ali ele ganha. Bora indo pra safe. Buguei aqui. Bora indo pra safe. Vixe, já tem marro ali na frente. Estourou nosso carro, foi? Segue a carro, vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vixe, mantém aqui tudo bem. Nossa, casa. Mas é guerreiro, amigo. Também. Olha o cara aqui na frente, dois. Tô vendo. Calma aí, vem pra cá, vem pra cá. Tira o nervo agora, não. Vamos pra safe, logo? Tem que pegar a sequinha aqui, logo. Cadê aí? Tem que deixar ele vir, não. Tem que vir aqui. Pode ficar tranquilo. Se começar a me atirar aqui, eu cago... Porque isso foi pela beirada, né? Uhum. É, não tem que ir, né, velho? Sim. Pela beirada aí do gás aí. Se atirar, aí não vira, hein, que eu não tenho... Tirou. Vem cá, pode subir. Quem tu? Morri. Nossa, eu dei só o que sabe. Calma, que eu vou, eu vou. Ih, mataram eles, mataram eles, mataram eles. Zé, esse é o jeito que tu me representa? Vamos pela beirada, pela beirada, vem. Não, Zé, vem, vem. Troca não, Zé. Zé, você tá mostrando a posição, não tenho nem kit, nem nada. Peguei de novo. Não. Gelo top, hein, velho? Ali sim, eu dou valor. Hum, só pra quem sabe, tá? Nós temos que pegar pra cá, Driel, ó. Bora. Os caras tão lá em cima. Já, só falta dois. Sim, são lá de cima, aqueles que mataram os carinha lá. Sim, 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 sim. A gente tacou que tá C. Aqui, ó, aqui tá C, entendeu? Onde eu tô aqui, ó? Aí, ó. Não, onde? André, avanço comigo aqui, ó. Respeita a volta do Tecnoor, buiazão, insano, ranqueado aí, galera. Moto G8 Play. G9 Play, né, galera? Chega, me empolguei aqui. Respeita, meu filho. Respeita. Gelo, 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 gelo. Quantas kills? Quantas kills? A partida mais sofrida. Tu 10? Que que é isso, cara? Só 4. Foi isso aí, galerinha. Gameplays on no Moto G9. Play celular, que que vai vender muito em Galhaga. 4 GB de RAM. E foi, falou. Até o próximo vídeo.